Agora eu tenho uma dica pra você cuidar bem da sua família. A Dexter Latina tem uma linha completa de produtos para o controle de pragas urbanas, como esses aqui, ó. Strike Gel Mata Baratas é uma isca altamente eficaz. Basta aplicar algumas gotas em locais estratégicos. As baratas comem o produto e voltam pro ninho, eliminando toda a colônia. Com Strike Gel Mata Formigas, você acaba com aquelas formigas doceiras. É só aplicar um filete de gel ao lado da trilha das formigas, ó, pronto. Elas comem a isca, voltam pro formigueiro e contaminam a rainha, acabando com a infestação. Strike Gel não mancha, não tem cheiro e é seguro pros animais do...